O tema da aula de hoje é entender no tabuleiro. A primeira coisa que verificamos no tabuleiro antes de iniciar o jogo é verificar se a casa branca está do seu lado direito. A partir desse momento nós já podemos colocar as peças de forma correta. Uma vez verificado se o tabuleiro está colocado de forma correta, nós já podemos colocar as peças no jogo. Nós temos que atentar que na segunda fileira se colocam os peões de ambos os lados, tanto as peças pretas quanto as peças brancas. As torres ficam nas pontas, as duas torres de ambos os lados, tanto embaixo quanto em cima. Logo depois colocamos os cavalos. Posteriormente os bispos. E depois o rei e a rainha. A única dica que eu vou deixar aqui é que a rainha branca sempre deve estar na casa branca e a rainha preta sempre na preta. Eu geralmente deixo o rei para ser o último a peça colocar no jogo para não haver confusão. E sempre em simetria, uma peça de frente para a outra, nunca invertido. A segunda questão que temos que entender são alguns conceitos de direções. O que são fileiras, que são colocadas nas casas horizontais, e o que são colunas, que são colocadas nas casas verticais. Também temos as diagonais, que ficam na posição, logicamente, diagonal. Então, esse é outro conceito também do tabuleiro de xadrez, que tem que ficar claro na hora do estudo. A terceira questão abordada aqui é a questão das alas. O que são alas? Na realidade, alas são lados. Existe a ala do rei, que quer dizer, o lado do rei, que aqui está em verde, e a ala da dama ou rainha, que está aqui do lado esquerdo. Caso nós invertermos o tabuleiro, o raciocínio também inverte. Quem estiver jogando de preta, a ala do rei é à esquerda e a ala da dama fica do lado direito. Então, essa é a questão da ala. A quarta e última questão sobre o tabuleiro são as coordenadas das peças. Essas letras e esses números servem para identificar o posicionamento das peças. Por exemplo, o cavalo aqui está em F4, quer dizer que ele está na coluna F na fileira 4. O bispo está na B7, então ele está na coluna B e na fileira 7. Então, esses números ajudam a localizar as peças nas coordenadas que, respectivamente, elas estão. E vão ser muito úteis para o nosso estudo. E até mais!